Agora sim, gente, nós vamos falar de uma boa notícia. Olha só, Três Lagos está há 16 dias sem registrar nenhuma morte por Covid-19, viu? Ou seja, nenhuma morte aconteceu nesse período aqui na nossa cidade. A repórter Tatiana em cima, ela tem mais informações pra gente sobre esse assunto. Oito entre dez moradores de Três Lagos estão vacinados com pelo menos uma dose ou com a dose única da vacina contra a Covid-19. Os números traduzem a outra face das estatísticas, a brusca redução de mortes pelo coronavírus. O último óbito confirmado na cidade foi em 31 de agosto. O cenário é de otimismo. Estamos há 16 dias sem registrar nenhuma morte provocada pela Covid-19. Mas ainda assim, os cuidados precisam ser mantidos. A máscara sempre no rosto, as mãos constantemente higienizadas e evitar ao máximo as aglomerações. Mesmo com mais de 80% da população treslagoense vacinada com ao menos uma dose, o município está em alerta devido à presença de 17 variantes em circulação em Mato Grosso do Sul. Nós queremos ainda anunciar, se Deus quiser, daqui a alguns dias, zero óbitos em Mato Grosso do Sul. Seis desses municípios que há mais de 60 dias não têm casos de Covid-19. Ou seja, 60 dias sem casos, mais de 60 dias sem óbitos em vários municípios do estado. O boletim epidemiológico mais recente aponta que o momento atual é o mais confortável desde o início da pandemia em Três Lagoas. São somente 25 moradores contaminados e em tratamento atualmente. Nos hospitais, apenas cinco pacientes estão internados e a maioria está em leitos de enfermaria. O saldo, mais de 90 leitos clínicos e de UTI desocupados. Isso também demonstra a importância da vacinação. A gente tem caminhado bastante. No estado de Mato Grosso do Sul, eu tenho visto que sempre está na frente dos outros estados. E eu acho que isso é reflexo, com certeza. Aí a gente pode já ficar um pouquinho mais tranquilo e feliz, né? Ainda mais eu, como é pequena. Nossa, ajuda muito. Ver que não está morrendo muita gente, que está diminuindo. É uma esperança muito alta para cada um. Como é que foi sua gestação, ter um bebê, ter uma criança pequenininha em meia pandemia? Aí foi complicado. Eu não saía de casa para nada. Eu tinha medo de tudo. Daí eu ficava mais só em casa com ela. Em casa, na gestação também só dentro de casa, não saía para nada. E o medo dela de eu pegar e passar para ela também, né?